Porque Caio Júnior já chegou, não quis perder tempo. Primeiro, claro, ele foi conhecer a estrutura do clube, né, todo o fazendão, saber o que está acontecendo com Bahia, já soube também da cidade de Tricolor, Caio Júnior assinou o contrato até o fim do Campeonato Baiano do ano que vem, em 2013, conversou com a diretoria, com a missão técnica, com todo o elenco e depois desceu para o campo para ver quem ele tem à disposição, já pensando no jogo do Palmeiras na quinta-feira. O principal problema do Bahia no momento está nas laterais. Na esquerda, a Avni voltou, mas ainda está sem ritmo. Na direita, Fabinho segue improvisado. No primeiro treinamento, Caio Júnior observou dois jogadores de origem na posição. Neto, recentemente contratado, vindo do futebol da Grécia, mas ainda espera a regularização e não está 100% fisicamente. Mas o jovem Gil Bahia, que veio do Cruzeiro e ainda não teve chance, agradou o professor. Gostei desse menino Gil, já na primeira impressão que eu tive dele foi boa, é da posição, ele ficou no banco nesse jogo, mas nesse momento eu não vou me precipitar, estou na fase de observação em relação a esses jogadores mais jovens. O tricolor baiano é o vice-lanterna com oito pontos somados, onze jogos e apenas uma vitória. Vai ter pela frente essa semana, Palmeiras fora, atual campeão da Copa do Brasil, e Corinthians em casa, atual campeão da Taça Libertadores. Para fugir do rebaixamento, Caio Júnior se revela também um bom professor de matemática. Em torno de 60% para título, de 50 a 60 Libertadores, de 40 a 50 a zona de sul-americana, de 40 para baixo o rebaixamento. Normalmente o rebaixamento, menos de 30 realmente você corre risco, e é o momento do Bahia, 24%. Então nós temos que ser realistas, eu não posso sair de 24 para 70, ou para 60 em 10 rodadas, é muito difícil. Agora se nós sairmos de 24 para 40, e pensarmos nos 50 um pouco mais à frente, você vai chegando ao objetivo, que é buscar o pessoal lá de cima.